Vocês gostam muito desses dragões E também do The Rock E se Os dois se juntarem Sim, eu não ia mais fazer Modelo do The Rock, mas eu encontrei Esse The Rock Dragon Ou The Dragon Rock E vou ter que fazer Só baixar ele aqui Pra ficar bonitinho na mesa Isso aqui parece um dedo Mas é uma antena E vamos experimentar este E este filamento azul Da 3D Lab Bonito hein Vai ficar legal Tirando o restinho de filamento vermelho Pra sair o azul Olha que coisa E vai demorar 11 horas Até que é rapidinho até